Ministro, falando em troca, é a 15ª troca no primeiro escalão do presidente Jair Bolsonaro, 15ª. O senhor agora, então, nesse primeiro escalão, como ministro do Turismo, eu gostaria que o senhor falasse, então, para todos que nos escutam, nos acompanham no país inteiro, o que o senhor está acompanhando sobre o aumento de casos da Covid-19, ontem, o maior número de casos desde a segunda semana de agosto. Eu posso te fazer uma pergunta também? Pois não? Nos últimos três governos, nos primeiros dois anos, qual foi o governo que menos trocas houve no primeiro escalão? Ministro, o que passou não é assunto dessa entrevista. Assunto dessa entrevista... Eu tenho uma dúvida, na conversa que o presidente Jair Bolsonaro teve com o senhor ontem, ao confirmar a sua indicação, ele deu alguma sinalização de que o senhor fica em tese até o final do mandato, ou se é um cargo interino, tendo em vista que o Ministério do Turismo vem sendo aventado como possível moeda de troca com o Congresso Nacional. Você foi muito feliz agora, como você falou, a palavra moeda de troca. Isso não existe no nosso governo. Isso daí você está vivendo em outro planeta. Porque hoje, no nosso governo, essa palavra moeda de troca não existe. Tanto vê que eu estou aqui, eu praticamente não sou político, eu não tenho nada de política, sou um técnico, sou do trade, sou do ramo da hotelaria, e se fosse moeda de troca, quem estaria sentado aqui era o político, e não eu. Corte rápido. Faca. É Tramontina.